Galera, confira agora nesse vídeo aí como tá sendo o sábado animado aí lá na casa do Biel e da Thaís, né? Com muita conversa, música e Pietra, né? Não podia faltar. Mamãe, vai quebrar, filha. Vai sim. A porta já quebrou. Ah, alguma coisa que tá empatando ela de fechar. Eu acho que é aqui, ó. Peraí. É as coxas. Bora ver agora. Você vai fechar pra essa boneca puxar. Tá. Sem vergonha. Galera, hoje vai rolar galinha caipira natural, ó. Olha isso, ó. Lá da... do galinheiro de charuto. Só que eu optei por não comer a galinha cozida. Hoje eu vou comer frango assado, que inclusive já está bom. Vou desligar, viu? Gente, eu adoro frango assado. Hoje tudo é frango, né? Ó. Ó o frango aqui, ó. Hoje vai rolar frangola. Eu gosto de frango tostado, gente. Queimado mesmo. Não gosto de frango cru, não. Nesse caso é queimado mesmo. E pra acompanhar, eu vou fazer minha batatonese, que é batata com maionese. Que é uma delícia, gente. É uma coisa assim que eu já faço há muito tempo pra acompanhar algumas coisas. Quando não tem nada pra fazer, vamos fazer uma batatonese, que é batata com maionese. Batata com ovo, maionese e requeijão cremoso. E depois eu boto temperinho só pra dar um sabor. Fica uma delícia, velho. Uma delícia. Fui montar minha batata. Acabei de descobrir que não temos requeijão cremoso. Cremoso. Acabou. Deixa eu ver quem vai ser o cidadão. Ai, que esse neném molinho, gente. É, é pra isso. Deixa eu ver quem vai ser o cidadão pra ir lá buscar. S.O.S. S.O.S. Cadê, Gabriel? Gabriel, você viu? É você mesmo, meu filho. Olha lá, gente. Cara, você cabe literalmente na pilastra. Meu Deus. Olha isso, gente. E eu então? Ah, não. Pera aí. Vem cá, Charuto. O Charuto cabe atrás de mim. Não, fica aí. Gabriel cabe exatamente. Ó, Charuto. Meu Deus. Gente, vocês precisam tomar biotônico, velho. Olha isso, galera. Não tem ninguém aqui. 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 Obrigado.